Aborto espontâneo. Entenda mais sobre isso. Um dos maiores temores das gestantes é sofrer uma interrupção involuntária de sua gravidez, o chamado aborto espontâneo. E esse processo, além de tudo, pode deixar marcas físicas e emocionais da mulher. Vamos entender melhor sobre esse assunto? Se sim, fica comigo nesse vídeo e já deixe seu like. O que é um aborto espontâneo? Esse é o nome popularmente conhecido do processo de interrupção involuntária de um processo de gestação. E segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, ele irá ocorrer antes da vigésima semana de gravidez, junto a uma série de sintomas e possíveis complicações para a mulher. Ou seja, é um processo de aborto que ocorre precoce durante a gestação do embrião. E é o tipo de complicação mais comum da gravidez precoce. Além disso, é de difícil diagnóstico e pode ser facilmente confundido com a menstruação, se for logo nas primeiras duas semanas de gravidez. Causas de um aborto espontâneo Em geral, o aborto espontâneo ocorre por conta de algum tipo de má formação no embrião alojado no útero. Mas vamos explicar melhor quais são as possíveis causas de um aborto espontâneo. Má formação genética Há problemas com os genes ou cromossomos do embrião, podendo ou não ser de origem hereditária. Problemas de saúde da mãe Algumas doenças que afetam a mãe podem prejudicar a formação do feto e sua gestação, como diabetes, por exemplo. O que não causa um aborto espontâneo? Algumas pessoas costumam acreditar que certos hábitos ou ações podem levar a um aborto. Mas vamos entender melhor, já que muitas vezes isso é apenas uma crença sem fundamento. Algumas atividades que podem ocorrer sem problemas para a gestação são Relações sexuais Quedas de pequenas alturas Exercícios físicos com acompanhamento médico e de um profissional Trabalhar sem ser em condições insalubres Viu só quantas informações? Esperamos ter ajudado! Se você gostou desse vídeo, tem dica a assistir Sangramento após relação na gravidez é normal? Espero que tenha gostado do vídeo Dê o seu like, se inscreva no canal E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo Obrigada!